Essa aqui é a mais uma, viu? Alô, Giovanni Guedes Essa daqui é um veneno, viu? Tá lembrando o passado? Baby, esquece Foi você que não deixa Esquece Se eu já tenho um novo amor Passou Simples Basta só querer Sei vou Sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com amor que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além dos olhos e olhos Por você Te perdi Baby, esquece Foi você que errou Não deixa Deixa Esquece Esquece Se eu já tenho um novo amor Fácil Simples Basta Cuidado Fui além dos horizontes Por você Te perdi Claro Claro que isso é amor Claro que isso é amor Agora se não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Isso é amor Isso é amor Já busque Já busquei várias formas Pra te esquecer Desconectar meus pensamentos Meus sentimentos Deixar de te amar Já fechei os olhos Pra não desejar Esse amor Eu já tentei Eu já tentei sumir Pra ficar de boa Eu já tentei me apaixonar E ser de outra pessoa Só pra me livrar Dessa situação Eu já tentei até transplante Pro meu coração Mais nada Mais nada Mais nada Nada me faz Te apagar Mais nada Mais nada Nada me faz Te deixar Eu posso até desaparecer Do mapa Ir pra um lugar bem longe Pra não te ver E eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nem que minha mente Feita um passe De mágica Fiquei de um jeito Pra não te conhecer Eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Que canetada é essa, meu amigo Jota Reis? Se a família está no fim Já busquei várias formas Pra te esquecer Desconectar Meus pensamentos No sentimento E deixar de te amar Já fechei os olhos Pra não desejar Esse amor Eu já tentei sumir Pra ficar de boa Eu já tentei me apaixonar E ser de outra pessoa Só pra me livrar Dessa situação Já tentei até transplante Pro meu coração Mais nada Mais nada Nada me faz Te apagar Mais nada Mais nada Nada me faz Te deixar Eu posso até Desaparecer do mapa E pro lugar bem longe Pra não te ver E eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Fiquei minha mente Feito um passe de mágica Fiquei do jeito Pra não te conhecer Eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Fabinho Testado Testando o seu coração, bebê Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo em casa Para seu rosto E achá-la mais sexy Que uma rota lística Mais linda que a lua Do mês de agosto Desejar seus beijos Com água na boca Prova do seu gosto Eu tremei de medo De olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive tanta insônia pensando em seu nome Dormi de tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra te revelar Esse meu segredo Vaqueiro bom Vai! Foi com incidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Relutamos juntos Mas era mais forte Que você e eu Nosso reencontro é inimitável Eu na hora foco na lugar de Deus Quero ver versões que jamais vi Vê lá fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já vamos Feliz outra vez Feliz outra vez É... 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 O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e derretente Mas foi suficiente pra nunca te esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinha que acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Eu olhava em frente, a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem do tempo Crio uma vida quando estou com você Me sinto tão lento, triste e cinzento Quando eu percebo que não está mais aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber E mesmo longe Seremos eu e você Bora meu amigo e fala Ei, dos acessórios O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e derretente Mas foi suficiente pra nunca te esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinha que acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de pé E a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro comeu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina os momentos, viagem no tempo Eu criei uma vida quando estou com você Me sinto tão lento, triste e cinzento Quando eu percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você Que mesmo longe seremos eu e você Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Se eu andar passei Se eu olhar banhei Faz desse vaqueiro Se apaixonar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi no amor Já nem sei quem sou De tanto te amar De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou no amor Acertou no amor Acertou no meu pé Um tiro perfeito Acertou no meu pé Sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando eu te encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Adriano Divulgações André Divulgações Breno Divulgações Cássia Divulgações Danilo Divulgações Emílio Divulgações Gabriel Divulgações Tamo junto, hein Quando eu te avistei Pela primeira vez Eu me apaixonei Pelo seu olhar Pelo seu olhar Seu olhar parceiro Seu olhar pra ele Mas desse maqueiro Se apaixonar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi no amor Já nem sei quem sou Que tanto te amar Me pegou de jeito Acertou no meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando eu te encontrar Quem me fez sonhar Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Alô, parceiro, entretenimento, alô, Caíque, câmbio Abaixa nossas orações E pode parecer clichê, mas amor eu e você Quando a lua e o mar tem que acontecer E se a gente se perder, e eu não quero nem saber Se a lua e o mar tem que acontecer E vem, e quando o juiz vem E você faz tão bem, faz tão bem Que tô querendo te roubar o juiz Você luta por mim E quando a gente se importa é assim Não tem fim, não tem fim E esse é o nosso desejo E quando a noite chegar eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E pode parecer clichê E mais amor eu e você Contra a lua, boa e o bar Tem que acontecer Se a gente se perder E eu não quero nem saber Se a porta do ar Tem que acontecer E vem, que balões do jantar E você faz tão bem, faz tão bem Eu vou querer me roubar O meu juiz Você é louca por mim Quando a gente acontece Não tem fim Não tem fim Que luxo diferente Enquanto a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Enquanto a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Fazer meu erro Alô Andrade, Alô Andrade Alô Andrade, Alô Alô, Andrade, Alô Alô, Andrade, Alô Alô, Alô, Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô É o maninho falando de amor E que às vezes a distância nos persegue E coloca em princípios no amor Mas isso não é motivo pra separação Que na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel da parede do meu celular Se não mais algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca em princípios no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel da parede do meu celular Se não mais algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tá como a água do mar O que era distante vai ser E essa canção aqui, Geovane, dá um sim menor pra mim, vai! Improvisando, meu amigo, Geovane Guedes! E sabe aquela menina sentada ali, com olhas confiadas, imocentes, que já fui doente, aquela mulher, sei que agora ela está na hora de lado, tão sem graça, derrubou o presente passado, conversando o assunto, e ela já sabe qual é. E se é meu, meu amigo, Geovane, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela, ela não vai conhecer o que melhor que ela, promete pra mim, que você jurou pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que eu parei no cabelo dela, foi por um vício, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Faça ela feliz. Faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um risco Mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Nasce ela feliz Nasce ela feliz Segura a batida do Amaior, meu amor Você é mais uma? Assinto a guardinha que eu tenho cara velha pra relembrar Você é em toda minha vida Como uma estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flambo e ar É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Foi pura como a natureza Linda como a flor do mar Tem um encanto de sereia Com um brilho no olhar É como a noite no arada Como estrela lá no céu Como cantar a passarada Meu gostoso pão de é Todo brilho sem saída Que eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços, vem correndo Que eu estou a te esperar Você entrou na minha vida Como uma estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flambo e ar É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Foi como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Foi pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho no olhar É como a noite luarada Como estrela lá no céu Como cantar a passarada Meu gostoso pão de é Eu tô no beco sem saída Eu já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Me pedi tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços, vem correndo Que eu estou a lhe esperar Pode chorar, viu? Paga na hora Você vai relembrar o saldo dos caras velhos Você tá assim pra pôr de ó Que eu estou a lhe esperar Que eu estou a lhe esperar O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficarão os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu te prometo, bebê Farsante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que tua força é um farsante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que tua força é um farsante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Olha a pegada do raquete Olha a pegada do raquete Olha a pegada do paredão Paredão do gesso Olha meu raquete do ar de cubi Esquilo Estrou o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficarão os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Enquanto perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim Não achava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu te prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Se tu amo, sou um façante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Olha que se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Se tu amo, sou um façante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Se tu amo, sou um façante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Pra tocar nos barulhão Eu não se abraçava, você vai querer Não devia mais, eu tenho outra, bebê Já tá bem forte Ou das paqueras Assim ó E como foi de uma mão a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste até o fim Tocar no seu corpo, viajar no céu Beijar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E aí? Chama! Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Chama na pegada do papai Tocar no seu corpo, viajar no céu Beijar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ai, bebê, chama! Tocar no seu corpo, viajar no céu Beijar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Peppa News! Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 oh Você é um sonho lindo que eu sonhei É pra apaixonar os corações, papai Você não tá ideia, não dá W.A. Montagem Bora, Alana, Maturna, tem que respeitar Tô amarrado numa pequena, tá bela e morena Pense numa perfeição Me encantei no seu olhado Eu fiquei apaixonado Entreguei meu coração Ela é dona do sorriso Mais belo que até hoje eu já vi Nem vou falar dos teus beijos Só lembrando eles Não consigo mais dormir Ela é dona de um olhado Quem canta qualquer coração E eu tive o privilégio de ter ela em meus braços Ganhei seu coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços Ganhei seu coração Joga na pegada do vaqueiro Tô amarrado numa pequena, tá bela e morena Pense numa perfeição Me encantei no seu olhado Eu fiquei apaixonado Entreguei meu coração Ela é dona do sorriso Mais belo que até hoje eu já vi Nem vou falar dos teus beijos Só lembrando eles Não consigo mais dormir Nem vou falar dos teus beijos Só lembrando eles Não consigo nem dormir Ela é dona de um olhado Quem canta qualquer coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços E ganhar seu coração Ela é dona do sorriso Mais belo que até hoje eu já vi Nem vou falar dos teus beijos Só lembrando eles Só lembrando eles Não consigo mais dormir Nem vou falar dos teus beijos Só lembrando eles Não consigo nem dormir Ela é dona de um olhado Quem canta qualquer coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços E ganhar seu coração E ganhar seu coração São aqueles santões O tributo das acrigadas Cantando com os corações apaixonados Essa é toda especial para o grande amigo Pedro Neto Jola e Pedro Teles Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes E ouvi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando menos eu esperava Ela me abandonou Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei o lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais lhe procurei Uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou a mulher esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Deblossada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente Te amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariar Fiz como você mandou Já tem um outro ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei e joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no botequim Relendo as letras da carta Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela diz E vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos Ela diz E vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Isso é Fabinho Testado Testando o seu coração Testado Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela vazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Não tinha onde ir Tão egoísta que eu sou Esqueci de ajudar Ela como ela me ajudou Não quis me separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Não tinha mais ninguém Eu dizia era cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia era cedo, 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 cedo Eu dizia era cedo, 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 cedo Eu dizia era cedo, cedo, cedo Alôzão pra todas as páginas de música do Instagram Abraçando o Fabinho, tamo junto Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela vazia muitos planos, eu só queria tá ali Junto ao lado dela, não tinha onde Tão egoísta que eu sou Esqueci de ajudar a ela Como ela me ajudou Não quis me separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Não tinha mais ninguém Eu dizia era cedo, 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 cedo Eu me agarrava a ela Eu me agarrava a ela Eu me agarrava a ela Só um dos corações, me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão, bagunça esse maqueiro com seu lar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom, até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colada É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria viu É que seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto balada, 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 balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Bota na pegada do gordinho, vai Pra quem tá apaixonado Chama! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Hoje é o Vani Guedes, ponto ouvido e ouro Espera entre os iguais, você tá assim, dá cordão pra tocar no paredão Qualizando o repertório, viu? Foi na pegada do gordinho Chama! Em nome da minha top é vente Carlinhos CDs Sinceramente eu não sei o que fazer com essa falta que você está fazendo agora Era bonito que a gente sentia O que você me dizia Não me sai da memória De vez em quando me prego lembrando Da gente se amando Era tão intenso Mas e agora que acabou E o tempo passou E mesmo sem querer pensar Eu penso O que será O que você está fazendo agora E com quem você está Quero Saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você Se lembra que eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você Se importar Comigo Meu coração Amar você E nunca vai deixar De amar Por que Que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Carlinhos CDs Disse que você Foi falado Do que me falou E agora que acabou Tudo rirou Saudade Pegada de barqueiro O que será Que você está fazendo agora E com quem você está Quero Saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você Se lembrar Que eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você Se importar Comigo Meu coração Amar você E nunca vai deixar De amar Por que Que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Por que Que você foi falado Tudo que me falou E agora que acabou Tudo rirou Saudade Por que Que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Carlinhos CDs Por que Que você foi falado Tudo que me falou E agora que acabou Tudo rirou Saudade Isso é pegada de vaqueiro Joga seus apaixonados Joga sua baixinha na virada Essa eu vou contar pra quem veio de casal hoje Pra quem veio acompanhado Quem foi que veio de casal aí, velho? Eu quero te ver Eu quero te ver Adoro ver a lua Bora, João Amor, amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Adoro ver a lua Você assim na madrugada Você assim na madrugada Meu Você assim na madrugada É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Adoro ver o dia amanhecendo na calçada Adoro ver a lua Adoro ver a lua Cheia assim na madrugada É lindo ver o dia amanhecendo em Guatou Eu quero entre ver o céu E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Adoro ver a lua Amar você é tão bom E mesmo que você tenha vindo sozinha E ninguém disse que você parecia com o céu e com o mar Eu dedico essa canção pra você Porque você merece também Vai, Jujim Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na estrada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acha bem pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais voltar Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos Pensamentos Absurdos Cair Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos Pensamentos loucos Que boboam Esta minha solidão O sonho de sinal Ainda estou sentindo a falta de você O original O original Quem é uma mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais peito O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Estou apaixonado Estou apaixonado Molha do tipo menina Frágil, dengola e sensata Bem vestida é minha dama Sem a roupa Sem a roupa é minha gata O seu calor Me esquenta Seu cheiro Me alimenta E a sua ausência E a sua ausência me mata Não adianta Não adianta Conselhos Venha de onde vier Vem adianta Dizendo que ela é casada E que eu procure Outra mulher Eu a amo Ela somente Que no coração da gente É quem escolhe Quem escolhe o que quer Admiro o seu marido Homem da cabeça fria Tem noites Tem noites que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia É essa que eu tô cantando Com ela na minha asa Depois vou levá-la em casa E o beijo também desconfia Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava-me mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Eu somente Passando a mão Nem o vento Tocava nela Devido ela ser casada Cadê meu velho amigo Down? Lá em casa, Down? Beto Dia 22 A gente vai tá lá fazendo voz Dia 22 não Dia 29 Bela hein? Se Deus quiser Não é? Vou levar um abraço Com a nossa prefeita lá Tá bom, meu irmão? Devido ela ser casada Eu quero tê-la e não posso Ah, se ela enrivasse Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela O mundo era meu e dela E o seu também era nosso Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Desfilar publicamente Beijando e abraçando ela Os 30 dias do mês Depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela E a paixão é aquela Os 30 dias do mês Depois dizer pra vocês Minha paixão é aquela Com a sua mãe Ai... Pesca nega nega Minha vida Pesca mente Pesca mente Pesca mente Pesca mente Nega nega Já é horrível Nega 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 Neg題il 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 Nega 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 negativ nega negativ nega negativ me pensamento 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 negativ 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 Tinha é um rito Lega, Lega, Tinha